Considerado um centro de referência em treinamento esportivo na América do Sul, o CEFAM da Marinha ajuda no treinamento de esportistas no Rio de Janeiro. Desde 1916, o centro vem preparando atletas militares para competições nacionais e internacionais. Foi dada a largada para os treinamentos de atletas que querem disputar os Jogos Mundiais Militares de 2015 e as Olimpíadas de 2016. E este é um dos locais de onde podem surgir medalhistas brasileiros. É o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM. Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, o centro da marinha conta com pistas de atletismo, quadras de tênis, quadras de areia e ginásio poliesportivo. É lá que treina a marinheira Joyce, de 29 anos. Formada em educação física, ela experimentou vários esportes até chegar à luta olímpica. Foi por acaso. Ela já lutava jiu-jitsu e um treinador a convidou para participar de uma competição da modalidade olímpica. Nessa primeira competição que eu participei, eu fui campeã. E isso me deu uma satisfação muito grande, uma motivação de continuar, de me dedicar mais. E ela continuou. Tornou-se beneficiária do Bolsa Atleta e se dedicou ao esporte. Chegou às Olimpíadas de Londres de 2012 e hoje é a 13ª melhor lutadora olímpica do mundo na sua categoria. Quando o Bolsa Atleta iniciou, foi muito bom. Foi o momento que eu me dediquei. Não, agora eu decidi, eu sou atleta. Então, desde 2006, eu sou contemplada. Então, é fundamental, sabe? No total, 193 atletas militares de alto rendimento treinam no CEFAM. Além da luta olímpica, várias outras modalidades são praticadas aqui. É o caso do futebol, da natação, do boxe e do judô. Além do treinamento de atletas militares, o CEFAM possui projetos para incluir crianças e adolescentes no esporte. Isso não é um programa exclusivo do CEFAM. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, por diversas organizações militares. É um projeto até do governo federal, que é o projeto Segundo Tempo Força nos Esportes. Aqui elas têm atividades esportivas, também prestamos um certo apoio médio, saúde, palestras educativas. E damos, assim, uma ajuda a formar melhor um cidadão. Joyce diz que quer viver um dia de cada vez, mas não esconde a expectativa para as próximas competições, inclusive as Olimpíadas do Rio de 2016. Buscar um sonho, realização do sonho, né? Aquela satisfação de conseguir, assim, já teve um gostinho. Quem já teve um gostinho da vitória, assim, quer repetir isso. E é isso que eu busco, né?